Evidências do Amor Genuíno Um estudo de 15 partes Oferecida pela Igreja Gerados pela Graça e Live by Grace Church Vamos discorrer em 1 Coríntios capítulo 13 Sobre como crescer na graça e no conhecimento do amor de Deus Expressar este amor cada vez mais E impactar este mundo com a glória do Evangelho Com a beleza e o ornamento de doutrina Que é o grande amor de Deus na nossa vida Estude conosco e cresça também Neste ponto tão importante A frutificação no amor Em nome de Jesus Cristo Evidências de uma fé genuína parte 12 Glória a Deus pela sua vida amado irmão Amada irmã em nome do Senhor Jesus Cristo Que o xalão de Deus a paz do Senhor Jesus Cristo esteja inundando os nossos corações Continuamos nosso estudo aqui Em 1 Coríntios capítulo 13 Hoje dizendo que o amor tudo espera Aqui está uma característica do amor que nós temos em nosso coração pela presença do Senhor Não é algo que nós temos que nos culpar ou nos esforçar para implantar Mas assim como a salvação é um presente Recebemos também o presente de ter uma vida transformada Formada pelo trabalhar da graça dia após dia Assim como nós dependemos do Senhor para sermos salvos Purificados pelo sangue Assim dependemos do Senhor para que o Espírito Santo vá produzindo em nós as mudanças Enquanto nos entregamos a Ele Segundo nossa condição atual Na meditação da palavra Na oração Em comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo Assim vamos sendo Trabalhados interiormente pelo próprio Senhor É somente Ele que pode nos mudar Ele vai nos mudando De glória em glória Aquele que começou em Nazapó obra É fiel para Ele completando Por isso é muito importante Como diz em Lucas 8,18 Vejam como vocês ouvem É importante que nesse versículo diz Aquele que tem mais será dado Aquele que não tem até o que pensa ter Ele será retirado Ouvir como filho Porque temos o Senhor Jesus Cristo Aquele que tem O Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna Aquele que nem mesmo Não poupou Não Entregou o seu filho Por amor a nós Como não nos dará juntamente com Jesus Todas as coisas Você pode ver isso lá em Romanos 8,26 Quando Deus nos deu Jesus Cristo E nós o recebemos A presença do Espírito Santo Veio ao nosso coração Para nos ajudar De forma Que o sangue de Jesus Isola nossa carne O mundo e o diabo Perdoa os nossos erros E o Espírito Santo Nos ajuda a acertar Cada vez mais De forma que o Espírito Santo Trabalha agora Nos capacitando A obediência Nos capacitando A viver essa palavra Não pelo esforço Mas milagrosamente Pela sua ajuda De forma que o fruto Aparece No ramo que permanece Este fruto Aparece Pela Operação Da graça No interior Do nosso coração Essa característica De maneira que o Senhor Não concorda Com os erros Com os pecados Com as falhas Enquanto Espera o melhor Daquela pessoa Que ela vai se arrepender Ela vai se converter Ela vai largar o pecado Pela graça De forma que De forma que Enquanto estou Contra o pecado Eu estou a favor Daquela alma Intercedendo Jejuando Buscando em oração Em favor dela Eu consigo Separar Os erros dela Da sua alma eterna Assim como Deus me amou Estando eu Em pecado No passado E ele Me amou primeiro E enviou Seu Espírito Santo A palavra E veio habitar Em meu coração Me purificando E me transformando Gratuitamente O Deus Que foi bom Comigo Ele quer ser bom Através de mim Este é o trabalhar Da graça Pouco é Que sejamos salvos Mas que sejamos Canal de bênção Então o amor Ele tem essa característica De se colocar A favor Da alma Das pessoas Não importa O quanto errada Elas estejam Falhando Pecando Nosso gemido É parecido Com o do Senhor Jesus Cristo Em Romanos capítulo 8 Diz que o Espírito Santo Ele geme por nós Com gemidos inexprimíveis Então quando nós Erramos e falhamos Ele procura nos levar Ao arrependimento A reconciliação A que nós venhamos Cair em si Largar o pecado Ele não desiste De nós Não vira as costas Não nos odeia Não Ele continua trabalhando Até o último suspiro Para nos conduzir Ao arrependimento E a uma nova vida Que nós ganhamos Em Cristo Gratuitamente Portanto Aquele que odeia O pecador Está fazendo como os fariseus Os fariseus Se achavam Santarrões Eles se achavam Superiores aos outros Desprezavam os outros Então eles odiavam Eles odiavam os pecadores Desprezavam os pecadores Jesus é o contrário Dos fariseus Jesus veio Para morrer Por nossos pecados Certamente Deus odeia o pecado Mas certamente Deus quer salvar O pecador Deus consegue Amar a alma Do pecador Enquanto odeia Suas práticas É certo Que se o pecador Permanecer nessas práticas Até o fim Irá para o inferno Sem arrependimento Agora Se ele Através da graça E do amor Ele se arrepender E se converter Terá os seus pecados Cancelados e perdoados Portanto Através do amor Nós podemos alcançar Alguns Mas sem o amor Não alcançaremos nenhum Não quer dizer Que todos Que nós amarmos Irão se converter Mas esta é uma oportunidade Preciosa Vemos Que se nós Não nos prepararmos Para servir Por amor O mundo Está preparado Para nos Irritar Para nos Incentivar A competição Ao ódio A contenda A mágoa O mundo Vem caprichado Com demônios Até os dentes O mundo já é um maligno Então o mundo Está realmente Preparado Para matar Roubar E destruir O diabo Não brinca De ser diabo Ele está realmente aí É muito importante Nós Nós como cartas vivas Para revelar Aquilo que É mais lindo Que é o fruto Do Espírito Santo Expressando Através De nossas vidas É Sim Em 1 Coríntios Diz Diz a palavra De Deus Claramente Aqui no capítulo 13 Que o amor Tudo espera Quando o Senhor Diz buscar E pôs o reino De Deus E sua justiça Lá em Mateus 633 E quando ele diz Que o reino de Deus É paz É amor É alegria É justiça Ele está falando Exatamente De resgatar O fruto Em primeiro lugar Porque isso fará Com que nós percebamos Cada vez mais O Senhor O coração Cada vez mais Purificado E tenhamos fé Para vencer Aqui fora E também Através Da frutificação Impactar vidas Pois realmente O que o mundo Quer ver Em nós É o fruto A paz O amor E a alegria É realmente O maior Espetáculo Que impacta As pessoas Palavras vazias Irão ser tidas Como religiosas Mas veja bem Uma pessoa Ela é muito previsível Desde a queda O ser humano É muito parecido Em sua realidade De alma Como dizemos Todos pecados E carecem a glória De Deus Então quando há Tribulação Dificuldade Lutas Geralmente a pessoa Fica abatida Preocupada Ansiosa E quando a pessoa Ela tem o fruto Da paz Ela vai mostrar O contraste Então quando o Senhor Jesus disse Que ele nos daria A paz Não como o mundo A dar É que em uma situação De turbulência Onde qualquer pessoa Estaria Angustiado Aflito E preocupado Ele nos mantém Em paz Em paz Pelo fruto Do Espírito Santo Milagrosamente Isto é Realmente Um privilégio Que nós temos Uma promessa Que pode ser resgatada A qualquer momento Olha meus amados irmãos A paz Então Vai se manifestar Através da nossa vida Isto É algo inédito Que não existe na terra Por isso que o poder de Deus Se aperfeiçoa Em nossa fraqueza Porque Nós dependendo da graça Veremos o desempenho dele Produzido Onde qualquer um de nós Humanamente falando Não conseguiria Sansão Diz Se o Espírito Santo Saiu de mim Eu serei como qualquer homem Então É natural Que qualquer homem Na carne Ele Não tem paz Do casebre Até a mansão A paz Então Vem a ser um ingrediente De ornamento De doutrina Além da paz A alegria O ser humano Geralmente fica Momentinhos ali De alegria Felicidade Quando acontece Alguma coisa Extraordinária E de repente Um pecado Uma alegria Assim é superficial Uma felicidade Momentânea Mas quando um homem Tem uma alegria Que em qualquer outro É Coração Qualquer outra pessoa No lugar dessa pessoa Estaria triste Estaria revoltado Estaria com ódio E vê essa pessoa Sorrindo Realmente isto é Ornamento de doutrina Isto impacta Porque a alegria Ela é uma proteção Da fé A alegria Do Senhor É a nossa força Quando nós nos decidimos Adorar a Deus Recozijar no Senhor Engrandecê-lo Agradecê-lo Colocamos o holofote No trono do Senhor Nós vemos que Isso impacta pessoas Pois a alegria É algo assim Que é muito rara Você pode ver As pessoas só riem Quando vê uma piada Ou quando acontece Alguma coisa Que é ruim Na vida de outras pessoas Rir da desgraça alheia Ou rir porque conseguiu Alguma coisa Que ela muito queria Ou conseguiu Realizar um pecado Mas é algo muito temporário Muito momentâneo As pessoas vivem Desde a queda De forma insatisfatória Portanto nós vemos Que as pessoas Estão insatisfeitas Murmuradoras Críticas Ansiosas Temerosas Então a alegria Ela é algo raro O contentamento É um milagre Neste mundo caído Quando uma pessoa Alcança essa frutificação Ela realmente impacta Porque isso é algo Que não existe Em situações extremas Vemos que isso Só aparece Naqueles que Tudo esperam Que estão ali Permanecendo No Senhor E dando muito fruto Como nós falamos Aqui em João 15, 5 Além da paz Da alegria Tem o amor É o que nós estamos Estudando aqui O amor que é capaz De Sim, este amor Que é capaz De permanecer Investindo Em pessoas Que a médio e longo prazo Não dão retorno Então Tudo espera Nunca abandona As pessoas Mas afirma Que vai investir No seu futuro Vai interceder Vai orar Vai crer Que essa pessoa Se converte Então é um investimento A médio e longo prazo Onde no visível Você não viu Nenhum retorno Como uma mãe Que cuida de um bebê Que só lhe dá Fraldas sujas Não lhe dá carinho Palavras de amor Não lhe dá Nenhum lucro Mas é apenas Um investimento Onde a mãe Limpa a criança Lava a criança Investe Sem ver nenhum Retorno imediato E o que nós vemos É que o novo Convertido E muitas vezes As pessoas Que estão a nossa volta Que ainda não tem O Espírito Santo Elas tendem A falhar conosco Elas tendem A falhar Muitas vezes O Senhor Chama de 70 Vezes 7 O que vemos É que Não podemos ficar Computando isso Analisando Se vale a pena Continuar Ou se desistimos O amor que tudo espera É aquele que não desiste De uma alma Porque Deus também não existe Desiste Ele vai até o último minuto Enquanto a vida Enquanto o coração Está batendo Enquanto a respiração A pessoa pode se arrepender Lembre-se do ladrão da cruz Que se arrependeu No último momento E foi salvo Por isso não podemos Desprezar Olha o que Deus fez Na vida de Paulo Que era um perseguidor Da igreja E se tornou um dos maiores apóstolos Escreveu a metade Do novo testamento Deus é poderoso Para transformar vidas Não podemos Desprezar O poder de Deus Em converter corações Aqui o que nós estamos vendo É que o fato de não desistir De uma pessoa Que todo mundo desistiu Lidar com pessoas Difíceis e tóxicas Não estou dizendo Ter intimidade Não estou dizendo Andar junto Estou dizendo De amar a alma Muitas vezes As pessoas confundem O amor de Deus Com o amor social O amor social É ficar Lanchando junto Sorrindo junto Contando piadas Passeando juntos Isso é amar A pessoa A nível carnal Quando nós falamos Do amor de Deus Nós falamos de amar A alma da pessoa E muitas vezes Para o bem da alma Da pessoa Há tempo de se afastar Às vezes pelo amor Da alma da pessoa É preciso corrigi-la Não é? Então amar a alma Da pessoa É não querer Que a sua alma Vá para o inferno Paulo por amor A alma de uma pessoa Orou Para que ela caísse de cama Paulo orou Porque viu Que aquela pessoa Estava se perdendo O diabo estava tomando conta As legiões Estavam tomando conta Aquela pessoa Estava realmente mal Espiritualmente E ela precisava Cair em si E o único jeito De ela se arrepender E se converter Era caindo em cama Deus não quer a doença De ninguém Nem envia doenças Para ninguém Deus não manda orar Para que a gente Peça para ninguém Ficar doente Não é isto Isto é uma exceção Nós devemos orar Pelos enfermos Para que sejam curados Mas lá em Apocalipse Deus diz Olha eu vou lançar De cama Aqueles que estão pecando Na igreja Não estão se arrependendo Estão escondendo o pecado Brincando com o pecado Eu vou jogar de cama Então nós vemos Que isso também é amor O amor onde A pessoa Muitas vezes Sua carne Vai ser consumida Mas ela vai Se arrepender Coisa que não vai acontecer Se ela continuar saudável Se ela continua saudável Ela continua brincando Com o Senhor Continua Teimando do pecado Mas quando cai de cama Espero que isso nunca Precisa acontecer comigo Com você Amém amados Que nós podemos Nos converter pela graça Podemos pelo amor de Deus Ter essa transformação Não chegar ao extremo De ser necessário Quantas pessoas amadas Para ser salvas Eles estão Em uma idolatria E passam a vida inteira Nessa idolatria E estão ali Naquela religiosidade Que as levará para o inferno Deus as ama Tanto Que Deus permite No final da sua vida Que ela não participe Daquela idolatria Posso ficar em coma Ou possa ficar doente Durante muito tempo Muito tempo Para que ela Esqueça aquela idolatria Não participe Ou até mesmo Receba uma oração De reconciliação E corte relacionamento Com a idolatria Para poder ser salvo É claro que Deus ama Que nós sejamos curados Sejamos saudáveis Mas às vezes amados Se você for analisar Entre a cura divina E a eternidade da pessoa No inferno O que é pior? É a eternidade no inferno Então às vezes Deus pode permitir Amados Na vida de uma pessoa Que está permitindo O diabo Na vida dela Durante um tempo Sem arrependimento Deus pode permitir Um mal menor aqui Porque Deus No nome do Senhor Eu sou o Senhor Que te sara Ele não está Com a enfermidade de ninguém E nem faz isso com alegria Mas ele pode permitir Se a pessoa der muito lugar Ao diabo Sem arrependimento Para que essa pessoa Deus tire o bem Até do mal Deus faz com que Todas as coisas cooperem Para o bem Na vida da pessoa Às vezes aquela Tragédia Vai ser a única maneira Daquele coração Que não medita Na palavra Que não quer se arrepender Não quer se converter A única chance Talvez seja Essa pessoa De ficar cara a cara Com a morte Mas no nosso caso Que estamos dia a dia Na doutrina do Senhor Não precisaremos De disciplinas rigorosas A vara É para a costa Do tolo Quanto mais teimoso Quanto mais negligente Mais precisará da vara Assim aos filhos Quanto mais teimosos E rebeldes Mais a vara Agora se nós De vontade própria Nos expormos A graça A graça produzirá Essas mudanças Sem dor Porque a benção Do Senhor Que enriquece Não acrescenta dores Não vem do Senhor A dor Não vem do Senhor Doença Do sofrimento financeiro Na família Claro que não Jesus Cristo veio para redimir E nos dar isso gratuitamente Mas quando uma pessoa Se recusa a receber a graça Ela precisa receber a graça Depois de uma disciplina Tem pessoas que sem disciplina De uma enfermidade De um problema financeiro Familiar Sem essa disciplina rigorosa Ela está ali Se entregando a graça Ela está ali Se expondo a graça E sendo transformada Ela vem ao Senhor E permanece O Senhor vai trabalhando No coração dela Agora quando uma pessoa Não aceita a graça Rejeita a graça E está indo para o inferno A passos largos Está se autodestruindo Está teimando Deus Precisa pará-la Por amor à alma Daquela pessoa Deus não quer ver ela No inferno E vai permitir Situações Ásperas Situações Realmente Extremas Nós vemos Em Apocalipse Olha Eu aviso Que ela profetiza A falsa lá Que se ela continuar Profetizando Enganando o meu povo E falando aquilo Que eu não mandei Eu vou colocá-la de cama E todos aqueles Que estão com ela Também vão cair de cama Todos aqueles Estão adulterando com ela Ou seja Que estão comendo Deste alimento estragado Dessa doutrina falsa Então a Bíblia diz Que é maldito Todo aquele que pregar Outro evangelho Que não for o evangelho Da graça Lá em Galatas capítulo 1 Quando alguém prega Outro evangelho Ele acaba sendo amaldiçoado E aqueles que estão lá Deus diz Saia de lá Para que você não Corra nas suas pragas Então quando a pessoa Participa da Babilônia espiritual Incentiva Alimenta Dá dinheiro E permanece Ela acaba tendo O mesmo Destino do sacerdote Assim como o sacerdote Está debaixo da ira de Deus A pessoa permanece Naquele sistema religioso Que é rebelde ao Senhor Que é contrário A palavra de Deus Que é feitiçaria Que é doutrina de demônios A pessoa que está alimentando Aquele sistema Vai acabar sofrendo junto É o que diz Na Apocalipse Essa falsa profetisa Tem ensinado ao meu povo Que pecado não é pecado Que pode se misturar Com o mundanismo Carnalidade Ela tem incentivado O pecado da prostituição Da mentira Da avareza Então eu vou castigá-la E vou castigar Aqueles que estão Ouvindo ela E seguindo seus conselhos Ele diz Eu tenho dado tempo Para ela se arrepender Veja como Deus é misericordioso Mas ela tem teimado Nas suas feitiçarias Portanto Lançarei ela de cama O que nós podemos ver Sem dúvida Meus amados Que o amor de Deus Não desiste de nós Mesmo Atrás de uma situação Como essa Estava Deus procurando Salvar essa alma Olha o grande amor de Deus Que mesmo quando Nos disciplina De forma tão rigorosa É o amor de Deus Não parece né Mas por trás de tudo isso Está um Deus tentando De todas as maneiras Procurando tirar essas pessoas Do inferno e do engano Comigo não vai precisar isto Amém amados Nem com você Porque nós não vamos Teimar com o Senhor Porque nós estamos aí Procurando dia após dia Nos entregar a Deus Voluntariamente Como diz Romanos Capítulo 12 Versículo 1 e 2 Não de forma fanática Mas segundo aquilo Que ele já gerou Com paz Com alegria Com amor Aleluia Temos prazer na lei Do Senhor Isso é o maior presente Que nós podemos pedir Ao Senhor É um coração Que tem prazer Na lei do Senhor É um coração Que tem alegria Meditar na palavra De Deus E que quer aprender E que quer permanecer Isto aí é um sinal Do salvação Lá em 2 João Diz que aquele Que permanece na doutrina Tem o Pai Filho e o Espírito Santo E vemos meus amados Como diz o Salmo 139 Versículo Ali os dois versículos finais Você pode ver o Salmo 139 Que diz ali Olha Vamos abrir aqui Aqui Estou lendo o versículo 23 e 24 Sonda-me ó Deus Conhece o meu coração Prova-me Conhece os meus pensamentos Vê se há em mim Algum caminho mal E guia-me pelo caminho eterno Olha que coisa linda O orar todos os dias Senhor Sonda-me Eu não sou capaz de avaliar A minha vida espiritual Posso ficar me criticando Achar que está tudo errado Quando na verdade Está tudo bem Pelo sangue de Jesus E por outro lado Pode ser que o Senhor Tenha obras para fazer Na minha vida E eu estou parado Negligente E de repente Eu quero que o Senhor Sonde e me convença Que o Senhor me mostre A minha alma Porque eu não tenho Como avaliar a minha alma Posso me absolver Quando na verdade Eu preciso me arrepender Ou posso ficar me culpando Quando na verdade É só uma questão De permanecer pela graça Portanto essa moderação Vem de pedir E receber a supervisão Pois somente o Espírito Santo Tem essa competência Além desse versículo O Salmo 19 Também os dois últimos versículos Eu vou ler para você O versículo 13 e 14 Veja só Diz assim Também da soberba Guarda o teu servo Para que não se senhorei De mim Então serei sincero E ficarei limpo De grande transgressão Sejam agradáveis Essas palavras A minha boca E a meditação Do meu coração Perante tua face Senhor Rocha minha E libertador meu Por que eu estou falando isso Quando o texto é O amor tudo espera Porque Deus também Está esperando por nós Ele tem obras Ele começou em nós Uma boa obra E está completando Dia após dia Portanto essa cibilidade Acessibilidade Se tornar acessível A Deus É uma coisa muito boa Isto Olha Palavras agradáveis Meditação no fundo do coração Que Deus possa realmente Produzir isto Ganhar espaço Em nosso coração Se nós não nascemos assim Desde a queda O homem é soberbo Ele é Cheio de pensamentos tóxicos Sentimentos errados Desejos impuros Então quando nós confessamos E dizemos Senhor pouco para mim É ser perdoado Purificado Desta vez Eu quero que o Senhor Gere em mim Um coração Que não te trai Porque desde a queda O homem está na esfera Do desprezo a Deus Ele ama os ídolos Desde a queda Ele disfarça por fora Os fariseus eram assim Eles eram fingidos Por fora pareciam Está fazendo tudo certinho Mas o interior dele Estava intacto Desde a queda Como foi na vida Na vinda do dilúvio Ali no tempo de Noé Será novamente na vinda Do Senhor Jesus Cristo Para buscar a sua igreja Vemos que o homem Só pode ser mudado Pela graça O evangelho da graça E aqui está O salmista dizendo Senhor sejam agradáveis As palavras da minha boca Sejam palavras de fé De perdão De misericórdia De intercessão Não de crítica Fofoca Ódio Inimizade Competição Palavras torpes Reclamações Então desde a queda É assim o homem O que vemos É que o salmista Pedindo Senhor Me ajude A não trair o Senhor Desprezar o Senhor Não deixa eu desonrar o Senhor Me ajude Pai Hoje eu não caí Em tentação Me ajude Pai Eu não fazer aquilo Que te ofende Que difama o teu evangelho Que dá mal testemunho Me ajude Pai Eu ser sincero Ele está dizendo aqui Me ajude Então eu serei sincero Íntegro Dentro e fora Ele está pedindo algo Que somente Deus Pode produzir Né A cada dia O pão de cada dia Sabe que isso te pertence Amados A fidelidade Ele é um fruto Do Espírito Santo Você não se esforça E fica se policiando Para ser fiel Você pede para o Senhor Olha aqui Senhor me ajude A ser fiel Me ajude A não te desprezar A não te desonrar Me ajude A não pecar contra ti No escondido No meu coração E esconder isso Das pessoas Pensando que o Senhor Não está vendo Me ajude A ser sincero Não deixa eu ser hipócrita Não deixa meu pai Eu ser uma pessoa Realmente dupla Coração duplo Mente dupla Onde as pessoas Me conhecem de um jeito Mas o Senhor está vendo Que eu sou falso Porque eu não estou Me arrependendo de verdade Então essa oração Ela é muito linda Tanto a do Salmo 139 Ali Como essa do Salmo 19 Mostra uma pessoa Que quer que a luz Do Senhor penetre Ali dentro da alma No lugar escondido Nas raízes Você sabe que Muitas vezes Nós pensamos Que somos O que somos Aqui fora No social Mas a Bíblia diz Que Deus falou Assim Olha Eu não olho Por fora não Eu sou do coração E ele olhou E viu Davi Um homem segundo Seu coração Porque Deus Ele conhece Nos por dentro Sabe Aqueles pensamentos Sentimentos E desejos Confessados Está purificado Pelo sangue de Jesus Nenhuma condenação Mas se nós brincarmos E escondermos O pecado Porque as pessoas Não sabem O que estamos Pensando E desejando Que está oculto Mas aquilo contamina No reino espiritual Isso é muito sério Os maiores pecados Que nós vemos Muitas vezes São aqueles Que nós cometemos No oculto do coração Sem arrependimento E com palavras descuidadas Quando a pessoa Não está perto Nós falamos Uma coisa na frente dela E outra pelas costas Então isto Não é bom Aqui o Salmo Está orando Para Deus mudar O seu coração E a sua linguagem Isso bate muito Com o que diz O Salmo 27,4 Senhor Uma coisa eu pedi Eu senhoria Buscarei Que todos os dias Posso estar na tua presença Junto com pessoa Cheia do Espírito Santo Como estamos fazendo agora Para aprender Para contemplar A sua formosura Então contemplar A sua formosura Fará com que O nosso interior mude Você sabe A Bíblia diz Segundo a Coríntios Do capítulo 3 Do 16 ao 18 E conforme eu contemplo A formosura do Senhor Quem ele é em mim Quem eu sou nele Eu vou ganhando Essas características Eu vou sendo transformado Conforme aquilo Que estou contemplando Eu vou ganhando isto Pela graça Então contemplar A graça Meditar na graça Me fará ter um desempenho Mudado aqui dentro Então ele diz Senhor me ajude Estar sempre na sua presença Para contemplar A sua formosura E aprender No seu exame do templo Então Contemplar o Senhor Tem a ver com a mudança Do coração Aqui nós vemos Na meditação do coração Isso vai mudar Contemplando o Senhor Nós mudamos E Ouvindo Nós mudaremos As palavras Da nossa boca Nossas palavras Em vez de crítica Ódio Inimizade Fofoca Contenda Murmuração Reclamação Passará a ser Palavras de intercessão De misericórdia Investindo Naqueles que estão falhando E serão palavras De fé Porque a fé A graça de Deus Sem fé é impossível A graça de Deus Aí temos palavras de fé Palavras proféticas Porque a palavra do Senhor Ele é maior que tudo Amados Salmo 138 Versículo 2 Diz que Deus colocou A sua palavra Acima de tudo E Romanos 8.2 Diz que a lei Do Espírito de Deus Que é essa lei Que entra em ação Quando nós oramos Em Cristo No Espírito Para a glória de Deus É o que diz Isaías 19.22 Que o Senhor Se move Através de nossas orações Então Ele inspira A nossa oração Porque Ele quer Responder a nossa oração Então Ele coloca Que nós se quererem E se efetuar O que vemos É que a lei Do Espírito de vida É essa lei Que coloca Tudo de volta No lugar No seu estado original Quando Deus criou O mundo Criou o perfeito Mas houve a queda O mundo foi deformado Mas agora Através da palavra O Senhor pode Mudar Assim foi Jesus Cristo Quando esteve nessa terra E assim foi a igreja primitiva Cheia de Transformações Conforme a palavra Portanto A palavra de Deus Ela É poderosa E Os seus rios Estão fluindo agora A Bíblia diz Em João 7.38 Que rios Fluiriam do nosso ventre Rios fluiriam Do nosso ventre Agora podemos ver Isso aí Quando cremos Que a nossa voz É ungida E as palavras Do Senhor E nossa boca São confirmadas Por Ele Quando Deus falou Com Ezequiel Profetiza Lá em Ezequiel 37.7 Ele diz Olha Quando eu falei Segundo o Senhor Falou comigo Os ossos Se juntaram Isso significa Que a palavra Vem até nós E gera fé No nosso coração Mateus 12.34 Diz que a boca Fala O coração está cheio Quando o nosso coração Está cheio Entesourado Da palavra Cheio 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 Desse tesouro Que é a palavra A nossa boca Vai falar A palavra E o que vemos Que essa palavra É ser ungida Essa palavra É ser com virtude Ela é confirmada Essa palavra Que é maior que tudo Ela trabalha Na minha vida E na sua vida De forma profética É como uma semente Você fala Às vezes acontece Instantaneamente Mas geralmente É um processo Você fala Como Jesus falou Com a figueira E no outro dia Secou-se Desde a raiz Então Não desista Não desanime Mas mantenha firme A sua confissão Da palavra Isso está lá em Hebreus 4.14 E 10.23 Que diz Ora mantenha firme A tua confissão Da palavra Porque fiel Aquele que te chamou E prometeu Veja como Isaac Como Caleb Veja como Caleb E como Josué No deserto Manteram firme As suas confissões Isaac manteve firme Também A sua fé No Deus De seu pai Abraão Vemos que eles Esperaram Perseveraram Confessaram E tiveram O fruto Muitas vezes O fruto Da nossa confissão Pode demorar Meses ou anos Não importa O que Cremos É que semeando Boa semente O Senhor Dará o crescimento Quem semeia Somos nós Na inspiração E direção Do Espírito Santo E quem dá O crescimento E a frutificação É o Senhor Por isso A palavra de Deus Ela é viva Não voltará Para nós vazia Nem para o Senhor vazia Mas produzirá fruto Muito pode A oração De um justo Que está coberto Com o sangue De Jesus Porque o sangue Impede Que a carne O mundo do diabo A indignidade Da carne As contaminações Do mundo A ação do diabo A maldade do diabo Não pode agir Aquele que está Debaixo do sangue De Jesus Ele está separado Do mundo Da carne do diabo E ele recebe O que Cristo merece Essa semente Ela é infalível Imarcessível Essa semente Ela é incorruptível Ela sempre dará Cem por um Aleluia A carne do diabo A carne do diabo A carne do diabo A carne do diabo DeWhat diabo A carne do diabo A carne do diabo